Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vou deixar aí para vocês na descrição os vídeos selecionados para você estar estudando, assistindo. Se você quiser aprender mais sobre day trade, ação do preço, movimento, price action. Do jeito que você quiser entender. Sem uso de indicadores, está tudo bem explicadinho aí, bem ajustadinho aí nos vídeos. E tem também um canal de materiais com tudo selecionado. Lembre-se que você não precisa pagar curso. Se você precisar de estratégia, eu tenho aí no Seja Membros aí, uma estratégia aí que você consegue. Leigo, só, lógico, você tem que assistir os vídeos da playlist aí, pelo menos, para entender o ativo que você vai operar, o mercado que você vai operar. E depois partir aí para usar essas estratégias e aprender a mexer na plataforma, que também está na descrição do vídeo aí. Ou na playlist de homebroker e plataformas, onde você consegue aprender a configurar a sua plataforma e tudo mais. Quem está chegando do zero. E assistam os vídeos. Inscreva-se no canal para esses vídeos aparecerem para vocês. Só para inscritos no canal. E no Membros aí você encontra esses pontos aí. Dia 18 tem um sorteio no Membros, né? Que eu vou sortear 5 mil reais, uma conta de 5 mil reais, uma conta de mil. Um overboard. É um brinquedinho super legalzinho, o pessoal gosta aí. É uma camisa Shake Trades, que a gente dá nos treinamentos presenciais. E um mês de AD. Tá? E AD B3, tá? Que o pessoal pediu. E a gente... A galera foi entrando aí no Membros e a gente resolveu fazer isso aí. E compartilhar aí com todo mundo. Então eu peguei essa ideia aí. Galera da Estratégia Day Trade, do Membro da Estratégia Day Trade. Eu deixei os vídeos ali, deixei um mês para a galera treinar um pouquinho. E agora a gente vai bater pesado aí também, tá? Quem quiser aprender um pouco mais aí, é só entrar na Estratégia Day Trade. Que eu vou dar uma pegada na turma aí, já na próxima semana. Tá? Vou fazer uma... Abrir para a galera aqui amanhã. O mercado pode estar um pouco complicadinho. Eu vou abrir aí para a galera do Membros também, o EAD. Se quiser conhecer a galera que está no Membros, conhecer o EAD. Quem não conhece, né? Vou abrir o ao vivo aí da sala. Direto também para os membros. Tá? Aqui, amanhã é o seguinte. A gente vai trabalhar com o contrato novo. Tá? Amanhã é vencimento de contrato, rolagem de contrato. Então, amanhã a gente já está no WinG, né? Muda a letra, né? G21. Tá? E a gente vai trabalhar com ele aí, tá bom? A gente vai trabalhar com ele. E amanhã também tem vencimento de opções também, né? Então, provavelmente naquele dia é muito interessante você ficar operando e fazendo besteira no mercado. Tá? Você que não entende. Então, é um dia que o mercado pode trabalhar meio travado. Então, hoje o mercado, né? Como foi outro, foi esse aqui, né? Que a gente estava operando, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Como foi esse aqui que a gente estava operando hoje? Hoje a gente teve uma compra. Teve uma compra, a galera segurou. Eu mesmo passei para a galera assim, para não deixar a galera fazendo besteira. A gente pegou uma compra de rompimento com um alvo. Depois eu deixei a galera de fora. Teve mais uma compra aqui nessa região com um alvo aqui. Com um alvo aqui e acabou. Era 250 pontos mais quase 400 pontos. E aí depois zerou. Era só dois trades hoje aqui. Quem pegou aqui também. Quem pegou aqui e segurou. Segurou até o final do dia. Conseguiu pegar legal. Lembrando que não é fácil segurar isso aí. Você vai adquirindo essa habilidade com o tempo. Conseguiu segurar 1290 pontos. Não é muita coisa, mas de ponto acaba com poucos contratos fazendo um dinheiro legal. Voltando aqui ao contrato. O que vai ser vigente já. A partir de amanhã a gente já vai operar ele. A gente já tem os pontos aqui para a gente estar operando. Já está tudo definido para a gente. Eu deixo já sempre ajustadinho o meu gráfico. Para mim saber me situar nele aqui nessas situações aqui. Aqui é a seguinte situação. Aqui ele já deu o alvo. Ele deu um alvo longo aqui. Zerou o alvo longo aqui. O que ele pode fazer nessa situação? Ele pode abrir. Se ele abrir rompendo aqui. Ou abrir nesse ponto aqui. Ele pode voltar aqui. Para essa região. Trabalhar aqui. E buscar uma expansãozinha aqui. Ele pode abrir e ficar oscilando mais forte aqui. No começo do dia. Às vezes trabalhando nessa região. No começo do dia. Vindo aqui nessa região. Desse ponto. Buscar essa região aqui. Depois pode até ultrapassar esse ponto. E vir buscar topo. Hoje pode ser o dia que o William Bonner fala lá que a bolsa chegou no ponto em que o mercado estava no dia 19 de fevereiro. Nas vésperas do carnaval e tudo mais. A gente já ultrapassou o ponto do Covid faz tempo aqui. Lá embaixo ali era o ponto Covid. Esse aqui. Esse aqui é o ponto do Covid. O 110, 805. Hora que começou a romper. Então a gente está muito além já. Então para quem não percebeu. A gente já voltou lá para o topo. Então esse é o topão máximo do mercado. Topão máximo e nosso topo de referência aqui para fazer operações. Então a gente pode fazer isso aí. Trabalhar nessa região. Se ele continuar a tendência rompendo esse ponto a gente vai com ele. Se ele continuar rompendo esse ponto a gente segue tendência com ele. Vai buscando acima. Se não a gente trabalha na consolidação. Trabalha aqui na consolidação. Com ele aqui. Até ele romper esse fundo. E a gente buscar um pouco abaixo. Ou romper aqui. Esse ponto aqui. Rompendo esse ponto. E buscando alvos acima. Qualquer coisa diferente é rompimento e sequência. Qualquer coisa diferente é rompimento e sequência. Ou volta no ponto para fazer o pullback nessas regiões aqui. Só isso aí que a gente vai analisar amanhã. Tá? Basicamente isso aí. Então o calibre gráfico. Prepare aí. Está tudo certinho já para vocês. Está bem ajustadinho. Tá? Já o contrato novo. O ING 21. Vamos dar uma olhada no dólar aí. No dólar aqui. Pessoal. Mercado consolidado. Numa zoninha de proteção aqui. E o que eu tenho aqui para esse mercado aqui. É a seguinte situação aqui. Eu posso abrir aqui. Ele abrir nesse ponto mesmo. Tá? Ele pode abrir nesse ponto aqui. Testar um pouco abaixo. Tá? Voltar aqui. Trabalhar aqui em cima. Nesse ponto aqui. Nessa região. Tá? Ficar trabalhando aqui um tempo. Tentar romper. E voltar nesse ponto aqui. Pode fazer algo nesse sentido. Ele pode abrir aqui. Vim buscar. Esse ponto aqui. Já vim buscar esse ponto aqui. Tá? Voltar aqui nessa região aqui. Tá? Ficar trabalhando. Dessa forma aqui. É. Ultrapassando esse ponto aqui. A gente vai buscar. Gatilho aqui em cima. Tá? Se ele passar desse ponto aqui. Eu já vou. Já tenho uma compra legal. Se ele passar desse ponto aqui. Eu já tenho compras legais. Aqui ó. Aqui a confirmação. Pra gente entrar comprado. Tá? Se abriguepado. Ou qualquer coisa do tipo. Tá? A partir desse ponto aqui. Eu já vou comprado com ele. Tá? Já confirmado mesmo. Né? E aqui. Ele ainda pode testar. E voltar. Fazer um pullbackzinho. Aqui nessa região. Tá? Que é bem criterioso. Os pontos. Tá? Pra entender todos esses pontos aqui. Esse aqui é ponto de operação de amanhã. Tá? Esse aqui é ponto de operação de amanhã. Tá? De ponta a ponta. É... Isso aqui. É... É... É range que ele pode ficar consolidado. Nessa região aqui. Tá? Ele pode ficar consolidado. Eu tenho topos de fundos aqui. Mas é ponto. Aqui é posição de tendência. Aqui eu sei pra... Que tendência que eu vou... Eu posso pegar. Tá? A partir desse ponto aqui. Tá? É um eixo de tendência. Tá? Então, é... As linhas aqui funcionam perfeitamente pra mim aqui. Essa observação na hora de fazer a operação. É um ponto extremamente difícil de operar. Sozinho aqui. Iniciante aqui. É... É difícil, né? Do cara tomar a decisão. Tá? Porque o mercado é muito curtinho. E se você tomar a decisão errada aqui, ele... Ele toma teu dinheiro mesmo. Tá? Mostrei pra galera aqui. Hoje. Como que... Como ele... Ele toma o dinheiro mesmo. Da pessoa. Se ela fizer de qualquer jeito. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Se ele romper esse ponto aqui, ele pode testar aqui. Vim testar esse ponto. Descer um pouco mais. Ficar trabalhando um pouco abaixo aqui. Tá? Pode fazer isso também. Então, a gente vai aguardar mais ou menos essa movimentação. Tá? O que ele vai... O que nos reserva aí amanhã. Tá? E... O que a gente teve hoje aqui, né? Hoje aqui ele já abriu... É... Num ponto de suporte. Tá? Eu observei aqui o pessoal. Marquei um ponto de suporte. Tá? Até, inclusive, eu... Eu fiz uma linha lá. Eu sempre observo. O pessoal sabe, assim... Fala pra mim que sabe suporte e resistência. Aí eu volto sempre a falar. Mas, cara... Como que você não ganha dinheiro, então? Porque já sabe o que é suporte e resistência. Então, mete compra lá. A hora que amanheceu ali, mete compra. Aceita um stop. Tá? Faz pelo menos uma parcialzinha. Aí você faz uma grana legal. Tá? Você tem que aprender a entender, assim... Com o negócio antes... O que você vai fazer depois. Por isso que a gente estuda o gráfico antes. Pra gente saber o que a gente vai fazer depois. Eu sou bem tranquilo em saber que se ele não passa desse ponto, eu meto venda aqui e venho com ele. E se ele me rompe... Se ele abre já rompendo esse ponto aqui, eu já meto compra nele e venho até aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. De acordo com a onda, de acordo com o movimento. Tá? Eu já sei de acordo com o posicionamento matemático da coisa que eu vou fazer. Então, tem que... A gente estuda pra gente entender tudo que a gente vai fazer, assim. E lógico, com o gerenciamento e definido tudo, tudo que pode acontecer. A gente tem as probabilidades. Lembrando que no mercado você não tem certeza. E aí a gente trabalha com referências. Tá? Trabalha... Todo mundo que trabalha aqui trabalha com referências. Nada de certeza. O cara que dá certeza nisso aqui, ele não sabe nem o que ele tá falando. Porque a gente baseia no preço, no preço da negociação, pra estar tomando decisões melhores. De rentabilizar e lucrar melhor em determinados pontos. Tem pontos que é muito difícil de você tirar dinheiro. É onde você tenta e perde. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, a gente vai observar aqui, então, se for analisar de forma bem simplista aqui. A gente vai observar aqui esse rompimento aqui. Esse rompimento e essa sequência de tendência. Se ele vai voltar aqui pra dar a sequência de baixo. Ou se ele vai buscar aqui um pouquinho aqui e dar uma sequência de alta. Ou se ele já vai abrir rompendo topos aqui, buscando alta. Tá? Então, a gente vai observar friamente essa movimentação. Tá bom? Então, estamos juntos amanhã lá na sala. Se tiver difícil, eu tiro vocês do mercado. Se tiver legal, a gente faz um trade top e faz grana. Tá? Com atenção especial pra esses pontos aqui. Esse miolo aqui. E especial nesses pontos aqui que são pontos interessantes aí pra gente estar trabalhando amanhã aí. Tá bom? Isso principalmente se ele continuar buscando uma tendência de baixa aí. Tá bom? A gente vai observar isso aí pra tentar tirar o maior proveito possível. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Valeu aí pelos likes. Os comentários depois eu boto junto aí. Vocês podem comentar à vontade. Depois eu jogo aí abaixo aí do vídeo. Tá bom? Tamo junto. Abraço. E até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.